Hoje eu estou na Barra Norte de Balneário Camboriú e vou mostrar para vocês o apartamento todo mobiliado, decorado e equipado no prédio pronto mais alto do Brasil, que é o Infinite Coast, essa torre que a gente vê aqui, 66 andares o apartamento que eu vou mostrar fica no 28º, mais ou menos aqui assim, quase metade do empreendimento ele fica localizado aqui na Barra Norte de Balneário Camboriú, ele tem uma vista incrível que vocês vão ver daqui a pouco de toda a orla da cidade, eu estou aqui no Roli do Pontal Norte, está todo decorado com decorações de Natal, fica lindo a noite fica aí a dica para vocês virem conhecer as belas paisagens e temos a Roda Gigante também aqui ao lado do empreendimento então me acompanhe em mais um tour Sejam bem-vindos ao apartamento, estou aqui na entrada principal, esse apartamento tem duas entradas essa já entra na área social com fechadura biométrica e antes de mostrar o apartamento eu vou mostrar aqui a melhor parte do Infinite que é a vista privilegiada que ele tem como ele fica posicionado aqui na Barra Norte e a nossa praia faz uma curva aqui a gente tem vista para toda a orla, para a cidade uma vista, hoje o dia está maravilhoso, o mar verdinho, céu azul e daqui a gente vê os prédios altos lá da Barra Sul hoje o Infinite ainda continua sendo o prédio mais alto da América Latina pronto, né, residencial mas em breve vai perder seu posto aí para o Yacht House e o One Tower, que vai ser o mais alto já ganhou esse título aí, mas que estão ainda em fase final de obra então por enquanto o Infinite ainda está em primeiro lugar como imóvel pronto então temos essa vista maravilhosa e um apartamento pronto para usar como vocês podem ver começar aqui pela churrasqueira, temos churrasqueira gás toda equipada, aqui já foi colocada uma bancada vai ficar aqui de apoio a churrasqueira com duas banquetas aqui do outro lado, duas poltronas a gente fica aqui contemplando essa vista beber um vinho, ler um livro ficou posicionada aqui estrategicamente para contemplar essa vista mar parte de TV, podem perceber o amplo espaço esse apartamento tem 165 metros quadrados de área privativa e vejam o espaço de cada ambiente a gente tem uma boa distância aqui entre o home da TV e o sofá já vem com essa TV bem grande sistema de som mesa de centro aqui um home com detalhe em marcenaria e um porcelanato aqui ao lado já com decorações mesa de centro grande tapete e detalhe para esse sofá ele é elétrico aqui ao lado tem dois botões em que você pode mexer em todo o sofá e ficar da maneira mais confortável possível ele é todo em couro bem espaçoso e dá para deitar completamente então serve até como uma cama às vezes para visita todo decorado aqui detalhe em serralheria dourada aqui na entrada temos um aparador e também com decorações e gavetas mesa lateral e atrás do sofá tem mais uma parte com armários e onde fica a adega e a cervejeira que detalhe também em serralheria os verdes dando um tom aí no apartamento aqui temos uma caixa de som que está conectada à tv então lá embaixo fica a soundbar e aqui essa outra caixa seguimos com um papel de parede esse detalhe em obra de arte aqui dando um toque na parede outro ar-condicionado então aqui no living temos dois e aqui a parte de jantar mesa redonda seis lugares um lustre de cristais aí ao centro já está com um choval aqui pronto para ser utilizado cadeiras em madeira linho e um detalhe em palha também fica bem legal uma pegada bem leve para a praia e um detalhe em espelho aqui ao lado dando uma maior amplitude para esse ambiente mais bancada aqui dando apoio também ao jantar com duas banquetas e dividindo a mesa de jantar com a cozinha uma cozinha toda equipada móveis claros que fica bem legal aqui para para a praia e é uma cor que não enjoa também não pesa já com forno microondas detalhe do puxador inox escovado aqui todos com amortecimento fogão coifa prontinho aqui cozinha com janela a gente tem bastante ventilação cruzada um apartamento bem claro ventilado e aqui da cozinha a gente vê um pouco das montanhas ali atrás geladeira e aqui temos uma porta que isola a área de serviço temos uma área de serviço bem ampla com armários dos dois lados janela então entra bastante claridade tem um sistema de varal aqui em cima já a máquina lave-seca aqui fica a máquina de aquecimento a gás e a entrada de serviço e temos também esse banheiro aqui de apoio de serviço no apartamento voltando aqui para a área social antes de mostrar os quartos suítes temos um lavabo lavabo todo decorado com a cuba esculpida na pedra e temos três suítes vou mostrar para vocês primeiro a última aqui no corredor temos essa porta aqui para acesso da área técnica que facilita bastante é uma área bem grande fazer manutenção instalação e sugestão dá para colocar um painel aqui um quadro para esconder todo revestido em papel de parede aqui fica quadro de luz as fiações e entramos na primeira suíte as suítes tem a mudança de piso que é o laminado de madeira em toda a área social porcelanato logo na entrada temos o banheiro da suíte todo mobiliado já com as toalhas e aqui o espaço do quarto um roupeiro grande com as portas em espelho bastante gaveta tapete mesas laterais que é a cabeceira em linho papel de parede detalhes do quadro cama já um enxoval pronto para utilizar e uma vista maravilhosa então aqui você acorda já vendo o mar janelão também nas suítes então dá para ver que é um apartamento bem claro aqui ficou uma penteadeira uma escrivaninha com detalhe enripado já todo decorado com televisão e também ar-condicionado agora vamos a segunda suíte deixar por último a suíte master essa segunda suíte é um pouquinho menor que a primeira mas também bem espaçosa aqui com tons azul mais escuro também com a cabeceira em linho seguindo o padrão papel de parede detalhe dos quadros mesa lateral aqui o roupeiro também porta de espelho aqui foi utilizado um detalhe em madeira em MDF madeira e o banheiro da suíte essa suíte também já aclimatizada com ar-condicionado aqui uma escrivaninha detalhe enripado no painel da TV todos os ambientes com ar-condicionado televisão já bem completo e uma bela vista para o mar para que todas as suítes acordam vendo o mar e agora vamos a suíte master suíte master temos roupeiro todo em espelho aqui atrás também prateleiras ar-condicionado aqui mesas laterais detalhe em espelho pendente dos dois lados cama tapete todas as suítes estão com tapetes embaixo da cama cama de casal detalhe para a cabeceira em linho que vai até o teto uma bela vista nessa suíte com esse janelão a gente acorda aqui vendo o sol nascer no mar e aqui do outro lado já temos a visão da banheira de hidromassagem que também tem uma vista maravilhosa para relaxar e aqui ficou um detalhe em vidro tem a persiana ali dentro que dá para fechar se preferir e o banheiro super espaçoso com duas cubas esculpida na pedra no chuveiro e aqui a banheira de hidromassagem com televisão dá para relaxar bastante aí com essa vista incrível para você que busca um apartamento pronto para usar todo mobiliado equipado e decorado com vista definitiva para o mar essa é uma excelente opção entre em contato comigo meu número está aqui no vídeo e também na descrição agende uma visita e não esqueça de deixar o seu like compartilhe esse vídeo com os amigos se você gostou e se inscreva no canal te vejo no próximo vídeo até a próxima